Música A cada dia que passa a Lava Jato perde mais que sua credibilidade. Elton Dallaiol, que será julgado amanhã por seus pares com grandes chances de serem assentados, foi pego já em diversos casos mal explicados. Ele já foi pego fazendo lobby com Randolfo Rodrigues, ele foi pego fazendo lobby político contra o STF, contra Alexandre de Moraes, já ministro do STF, com alguns movimentos de direita, de extrema direita. Foi pego sugerindo em mensagens a criação de empresas em nome de terceiros, ou seja, em nome de laranjas, para receber recursos de palestras, que seria ilícito na posição em que ele estava. Agora foi pego conversando com Onyx Lorenzoni, aliás, afirmando que sabia que Onyx Lorenzoni era corrupto, mesmo enquanto fazia lobby para que Onyx tentasse a aprovação das 10 medidas contra a corrupção no Congresso Nacional. Sérgio Moro, por sua vez, parece cada vez mais desesperado. O Estado recentemente divulgou uma fake news já desmentida há mais de um ano, na qual afirma que o PCC e o PT têm ligações, também fez buscas na casa de Fernando Pimentel, e segue na linha, eu não sei se eu disse, mas se eu disse, não tinha nada de mais. A Lava Jato, que foi junto com outros mecanismos responsável, a principal responsável pela eleição de Jair Bolsonaro, é também uma das principais responsáveis pela saída, digamos assim, da periferia, da política, de grupos de extrema direita, de grupos raivosos. Um movimento que começou já em 2010, com José Serra colocando na pauta da eleição nacional contra Dilma Rousseff, questões como o aborto e questões que são mais ligadas ao conservadorismo de parte significativa dos evangélicos no Brasil. Esses grupos foram ganhando cada vez mais notoriedade com o uso do Big Data para manipular informações das redes sociais, principalmente do Facebook e do YouTube, como o blog Imprensa discute em artigo amanhã. O que acontece no julgamento de Delta da Maiol, quais são os desdobramentos das próximas fases da Lava Jato e da Vaza Jato, a gente vai seguir acompanhando e voltamos a qualquer momento. Um grande abraço e boa sorte!